Meu coração está gelado, corpo tá tremendo Tô numa ressaca, a mente tá fervendo Saí ontem pra beber, ficar numa boa Não adiantou nada aí, agora piorou Acabei de ver, perdi o meu amor Pois ela me viu beijando outra boca E agora não sei o que fazer Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Tô largado, tô amargurado, hoje eu tô sofrendo O peito tá arrojado, o coração tá doendo Não sei se eu aguento ficar sem você Como eu vou levar a minha vida sem o seu abraço Eu não posso esquecer daquele seu amado Já que me ensinou a te amar, ensina a te esquecer Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Willis, por favor Willis, por favor Não adiantou nada aí, agora piorou Acabei de ver, perdi o meu amor Pois ela me viu beijando outra boca E agora não sei o que fazer Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Tô largado, tô amargurado, hoje eu tô sofrendo O peito tá arrojado, o coração tá doendo Não sei se eu aguento ficar sem você Como eu vou levar a minha vida sem o seu abraço Eu não posso esquecer daquele seu amado Já que me ensinou a te amar, ensina a te esquecer Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Oh meu Deus, pra que que eu fui beber? Aqui é o Willis do Forró Olha o pinicado, o velhinho tá todo mundo dançando o pinicado, o velhinho Alô, prendo o CD original RDBM, vai balançando, vai suingando Bora, meu sanconeiro, me voe o trem, me voe o trem E o velhinho arrochado O velhinho voltou, o velhinho voltou O velhinho voltou e tá no meio do salão O velhinho voltou, o velhinho voltou O velhinho voltou e ninguém segura mais Eu disse o velhinho voltou O velhinho voltou, o velhinho voltou e tá no meio do salão O velhinho voltou, o velhinho voltou O velhinho voltou e ninguém segura mais Olha o pinicado, o velhinho Olha o pinicado, o velhinho Olha o pinicado, o velhinho tá todo mundo fazendo pinicado, o velhinho Eu disse olha o pinicado véi, olha o pinicado véi, olha o pinicado véi, tá todo mundo dançando o pinicado véi O pinicado, 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 o pinicado é gostosinho, o pinicado, 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 tá todo mundo dançando o pinicado véi E o pinicado, o pinicado, o pinicado O pinicado, o pinicado é gostosinho O pinicado, o pinicado, o pinicado É o iris do forró, do pinicado, do véinho O ré voltou, tá diferente Uma pegada que todo mundo gostou É uma dança muito envolvente O pinicado que todo mundo aprovou O ré voltou, tá diferente Uma pegada que todo mundo gostou É uma dança muito envolvente O pinicado com o íris estourou Olha o pinicado, o ré, olha o pinicado, o ré, olha o pinicado, o ré, tá todo mundo fazendo pinicado, o ré, eu disse olha o pinicado, o ré, arrocha o trem Olha o pinicado, o ré, olha o pinicado, o ré, tá todo mundo dançando pinicado, o ré, arrocha Hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Lá tem forrado bom, tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Lá tem forrado bom, tem cachaça e mulherada Chegou o fim de semana, vaqueirama quer curtir Entra no meu carrão, vamos sair por aí Procurar uma vaquejada, daquelas bem animadas Que o vaqueiro cai pra dentro e conquista a mulherada Dança o forrado bom, com a loura e com a morena E no grito valeu, boi Já arrumei mais um esquema Hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Lá tem forrado bom, tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Lá tem forrado bom, tem cachaça e mulherada Chegou o fim de semana, vaqueirama quer curtir Entra no meu carrão, vamos sair por aí Procurar uma vaquejada, daquelas bem animadas Que o vaqueiro cai pra dentro e conquista a mulherada Dança o forrado bom, com a loura e com a morena Lá tem forrado bom, tem cachaça e mulherada Saí de casa, fui brigando com a mulher E aqui na pista eu já tô levando, é ré Na arquibancada o povo não perdoa, não Pois sou vaqueiro, respeitado aqui em toda a região Ô meu parceiro, cuida aqui do meu cavalo Eu vou voltar lá em casa, vou trazer a minha amada Tudo vai ser diferente Porque ela é um tremo que me dá sorte Ao meu lado eu fico forte Eu tô show na vaquejada, a galera fica contente Alô, garçom, traga logo o uísque bom E manda um banho que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Alô, garçom, traga logo o uísque bom E manda um banho que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais E aqui é assim, ó Vai balançando, vai sonhando Tame, tame Saí de casa, foi brigando com a mulher E aqui na pista eu já tô levando, é ré Na arquibancada o povo não perdoa, não Pois sou vaqueiro, respeitado aqui em toda a região Ó meu parceiro, cuida aqui do meu cavalo Que eu vou voltar lá em casa Vou trazer na minha mata, tudo vai ser diferente Porque ela é um tremo que me dá a sorte Ao meu lado eu fico forte Eu dou show na vaquejada, a galera fica contente Alô, garçom, traga logo o uísque bom E manda um banho que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Alô, garçom, traga logo o uísque bom Que manda um banho que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Alô, garçom, traga logo o uísque bom E manda um banho que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais E eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais E eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais E esse é mais um sucesso de Willis do Forró Alô meu parceiro Otácio, Dourado Veículos Trabalhei duro a minha vida inteira Eu fui criado lá na casa do patrão Desde menino eu ralo o tempo inteiro Porque sempre sonhava ter um cavalo bom Então juntava todo o dinheiro ganhado E o meu bom Deus ajudava esse vaqueiro raiz E hoje eu tô correndo nas vaquejadas Meu cavalo é respeitado, sou um vaqueiro feliz Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Essa é minha história, pode acreditar Tudo que tem eu tive muito que ralar Fui humilhado e às vezes maltratado Mas dentro do peito nunca deixei de sonhar Valeu a pena, sou um vaqueiro estribado O meu carro é importado, só uso perfume bom Nas vaquejadas eu boto boi é no chão Mulher boa levo pra casa e derrubo no colchão Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Trabalhei duro a minha vida inteira Eu fui criado lá na casa do padrão Desde menino eu ralo o tempo inteiro Porque sempre sonhava ter um cavalo bom Então juntava todo o dinheiro ganhado E o meu bom Deus ajudava esse vaqueiro raiz E hoje eu tô correndo nas vaquejadas Meu cavalo é respeitado, sou um vaqueiro feliz Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Essa é minha história, pode acreditar Tudo que tenho tive muito que ralar Fui humilhado e às vezes maltratado Mas dentro do peito nunca deixei de sonhar Valeu a pena, sou um vaqueiro estribado O meu carro é importado, só uso perfume bom Nas vaquejadas eu boto boiê no chão Mulher boa, levo pra casa e derrubo no caixão Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Eu disse que eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Eu gosto é de festa, eu sou da farra Mas eu confesso que meu forte é vaquejada Se você não me disser na verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você tenha gostado Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Sem mim E quando der saudade for dormir Oh, 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 oh Sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, sem mim Alô meu parceiro Jovan, comercial JM Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com o CM E quando der saudade e for dormir com o CM E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com o CM Se você está sofrendo com o homem que é ciumento Que é o colatra, que é agressor Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te dar amor Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te dar amor Se você ainda sonha tem um homem amoroso Que é carinhoso, que é fiel Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te levar pro céu Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te levar pro céu Porque mulher tem que ser é bem tratada Tem que ser elogiada, eu falo de coração Que tem uns boys querendo mulher bonita Mas não despeço centavo pra mulher ir pro salão Se você está sofrendo com o homem que é ciumento Que é o colatra, que é agressor Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te dar amor Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te dar amor De segunda a segunda o cabra tá no boteco Tá na sinuca e deixa você só Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí e brota nele sem dó Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí e brota nele sem dó É seu aniversário e o cara não fala nada Você esperando, mas ele esqueceu Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí e vem comemorar mais eu Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí e vem comemorar mais eu Porque mulher tem que ser é bem tratada Tem que ser elogiada, eu falo de coração Que tem uns boys querendo mulher bonita Mas não dispensa sentar pra mulher e no salão Se você está sofrendo come que é ciumento Que é alcoólatra, que é agressor Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te dar amor Me agenda aí mamãe, me agenda aí Me agenda aí que eu vou te dar amor Alô meu parceiro William Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse seria mais rápido pra te esquecer Se a saudade sarasse seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor, ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou Não consigo te explicar o que eu sinto Eu só sei que estou confuso, eu admito O sentimento é muito forte, sem explicação Eu não sei se é amor ou se é uma paixão Quando não te vejo eu sofro Eu fico aqui contando as horas, minutos pra te ver O coração dispara, eu não sei me controlar Quando te abraço, o corpo treme, não sei disfarçar Você e eu, eu não entendo, estou confuso Às vezes acho um absurdo, às vezes calo e fico mudo Com essa paixão Se é amor, esse forte sentimento Que de mim nunca tirei Se é amor ou se é paixão Quando não te vejo eu sofro Eu fico aqui contando as horas, minutos pra te ver O coração dispara, eu não sei me controlar Quando te abraço, o corpo treme, não sei disfarçar Você e eu, eu não entendo, estou confuso Às vezes acho um absurdo, às vezes calo e fico mudo Com essa paixão Se é amor ou se é paixão Se é amor, esse forte sentimento Que de mim nunca tirei Se é amor ou se é paixão Eu não sei Você e eu, eu não entendo, estou confuso Às vezes acho um absurdo Às vezes calo e fico mudo Com essa paixão Se é amor, esse forte sentimento Que de mim nunca tirei Se é amor ou se é paixão Eu não sei 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 Você de lá e eu Eu não sei 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 O que é que ele tem, o que é que ele tem Que em todas as cavalgadas ele tá chapado O que é que ele tem, o que é que ele tem Que em todas as festas ele tá mamado Toda segunda bem cedo ele tá no boteco Tá comendo água entortando o caneco E a mulherada tá sem entender Tá rolando zum 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 e o povo quer saber Toda segunda bem cedo ele tá no boteco Tá comendo água entortando o caneco E a mulherada tá sem entender Tá rolando zum 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 e o povo quer saber O que é que ele tem? O que é que ele tem? Que em todas as festas ele tá chamado O que é que ele tem? O que é que ele tem? Que em todas as festas ele tá chamado Alô meu parceiro Edgar, alô Tatiane, restaurante Galinha Caipira, é o melhor da região E toda segunda bem cedo ele tá no bodeco Tá comendo água entortando o caneco A mulherada tá sem entender Tá rolando zum 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 e o povo quer saber Toda segunda bem cedo ele tá no bodeco Tá comendo água entortando o caneco E a mulherada tá sem entender Tá rolando zum 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 e o povo quer saber O que é que ele tem? O que é que ele tem? Que em todas as festas ele tá chamado O que é que ele tem? O que é que ele tem? Que em todas as festas ele tá mamado O que é que ele tem? O que é que ele tem? Que em todas as cavalgadas ele tá chapado O que é que ele tem? O que é que ele tem? Que em todas as festas ele tá mamado O Willis do Forró, o Willis do Forró E Casa Marques, melhor preço da cidade Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Casa Marques, jovens e eletros E supermercado opção, do nosso amigo Gilson Cachorrão Willis do forró, Willis do forró Ô musica Eu fui no forró na roça, o trem lá tava animado Mulher lá tava sobrando, o salão tava rochado Rastei logo uma mulher e caímos no forró O sanfoneiro puxou lá um tal de nheco-nheco Ô nheco-nheco, ô nheco-nheco Caí pra dentro na dança do nheco-nheco Lá no escurinho, lá no boteco Tô arrochando a mulher no nheco-nheco Ô nheco-nheco, ô nheco-nheco Caí pra dentro na dança do nheco-nheco Lá no escurinho, lá no boteco Tô arrochando a mulher no nheco-nheco Opa! Aqui é Willis do forró Eu fui no forró na roça, o trem lá tava animado Mulher lá tava sobrando, o salão tava rochado Rastei logo uma mulher e caímos no forró O sanfoneiro puxou lá um tal de nheco-nheco O nheco-nheco, ô nheco-nheco Caí pra dentro na dança do nheco-nheco Lá no escurinho, lá no boteco Tô arrochando a mulher no nheco-nheco Ô nheco-nheco, ô nheco-nheco Cai pra dentro na dança do nheco-nheco Lá no escurinho, lá no boteco Tô arrochando a mulher no nheco-nheco Munheco, 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 caí pra dentro na dançada Munheco, munheco, lá no escurinho, lá no boteco, tô arrachando a mulher Munheco, 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 caí pra dentro Munheco, 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 munheco Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Dentro do meu peito só existe amor Oh musica Um abraço especial O Willis do forró O Willis do forró O Willis do forró Arrocha meu sanfone no ré Minha senhora Hoje tem churrasco lá em casa Eu vou fazer uma média com minha mulher Porque a noite passada caí na farra Eu tava no boteco foi tomando mer Agora pense num treco é estranho Quando a gente bebe em casa a sede não passa Então mais tarde vou dar uma saída Eu vou lá no boteco pra tomar outra cachaça Toma uma lá em casa Até que é bom Mas quando to no boteco O trem é bom demais Mas quando to no boteco O trem é bom demais Bora balançar minha galera da distribuidora, 12 irmãos, em Santa Maria da Vitória, balança, balança Hoje tem churrasco lá em casa, eu vou fazer uma média com minha mulher Porque a noite passada caí na farra, eu tava no boteco, fui tomando mer Agora pense no drink é estranho, quando a gente bebe em casa a sede não passa Então mais tarde vou dar uma saída, eu vou lá no boteco pra tomar outra cachaça Toma uma lá em casa, até que é bom, mas quando tô no boteco, o trem é bom demais Toma uma lá em casa, até que é bom, mas quando tô no boteco, o trem é bom demais Toma uma lá em casa, até que é bom, mas quando tô no boteco, bora sanfoneiro é Tribuí o trem, tribuí o trem, mas quando tô no boteco, o trem é bom demais Em Correntina, móveis e elétrons, é na Casa Mar